Olá você telespectador da TV Câmara Mossoró, está no ar mais um programa Diálogo e Política. Hoje o nosso tema é Trânsito e Mobilidade Urbana, tema esse que, claro, compreende muito diálogo e muita política pública. Aqui ao nosso lado o Diretor Executivo de Trânsito e Mobilidade do município, Luiz Correia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e fique à vontade para fazer as suas considerações iniciais para os nossos telespectadores. Nós é que agradecemos demais o convite, é um prazer enorme estarmos conversando e nós sabemos que esse meio é um meio de chegar à população, que a população possa entender que trânsito, mobilidade, não é só do poder executivo, não é só da questão dos órgãos de fiscalização. A sociedade participando, ela tem um trânsito diferenciado, ela tem realmente o que a gente chama de mobilidade ativa. Luiz, a gente sabe que no município ocorreram eventos de grande porte, que precisaram de uma verdadeira força-tarefa, não só da questão do trânsito, mas também de outros órgãos do município. Foi uma verdadeira ação de integração. Teve o Mostra da Cidade Unina, que foi um evento que durou muitos dias, mas também recentemente teve o desfile cívico-militar, em comemoração ao bicentenário da independência do Brasil. E aí vocês fizeram algumas ações, algumas intervenções no município, mas sem grandes transtornos para a população. Pois é, nesses momentos que não tem um transtorno, que a gente fala que teve eficiência, porque se tivesse tido um acidente, tivesse tido uma eventualidade e tivesse ganhado as mídias, com certeza tinha falhado alguma coisa e o pessoal ia dizer, cadê os agentes, cadê a guarda municipal. Se tudo transcorreu, tudo na paz de Deus, é porque também houve um efetivo serviço prestado pelo funcionário público. Aí nós temos aí detalhes interessantes. Mostra da Cidade Unina, ela acontece no pingo da meia-dia. Para quem vai para o evento, para nós da secretaria, ela acontece um mês antes. A preparação é anterior, com disciplinamento de ruas, com reuniões, com sinalização, com edição de aplicativos, para que quem utiliza o Waze possa saber para onde é que vai, distribuição de escala. Então são vários itens que anteriormente a gente começa a trabalhar, para que no dia as pessoas possam estar seguras. E outro detalhe importante, o pingo da meia-dia começa logicamente a meio-dia, só que para o agente de trânsito não, começa às 6 da manhã. O pingo da meia-dia termina às 22 horas, para o agente de trânsito não, ele vai até mais do que isso, porque tem o que na linguagem técnica chama de resguardo, ou rescaldo. Então a gente também vai monitorar quem está indo para casa, para que possa garantir, possa dar segurança. Você vai ali, por exemplo, agora para a feira do bode, a festa do bode. Tem a presença do agente de trânsito, apesar de ser uma via estadual ou outra federal, mas tem um agente de trânsito na parte interna, momentos antes e momentos depois da festa. 7 de setembro, tudo transcorreu em paz, graças a Deus. Mas tem o trabalho do agente de trânsito de isolamento, só da Alberto Maranhão não. Começa ali na intermediação do VUCO-VUCO, e vai até depois do Banco do Brasil, tudo isolado, para garantir a sua segurança. Então é algo que começa dias antes e termina também posterior, depois que você já está em casa, depois que você já está seguro, nós ainda estamos trabalhando. É um trabalho muito além, né? Verdadeira força, tarefa. E ainda tem alguns detalhes importantíssimos que às vezes a sociedade acaba não sabendo. No nosso dia a dia, a gente está lidando com situações aí extremas. A gente sabe que Mossoró, por ser essa localização estratégica, às vezes alguns comandos de crime resolvem se sediar aqui na nossa cidade. Então eles se deslocam de carro, se deslocam de moto. Infelizmente, quase que diariamente a gente tem um crime de homicídio registrado na nossa cidade. E o agente transitando na rua, ele está a merceder desse tipo de elemento que está circulando em nossa cidade. Então é como a gente diz, nós estamos dando a nossa vida para segurar a sua vida. E às vezes a gente fica até triste das pessoas dizerem, não, vocês estão lá para mutar. Então tem todo um trabalho antes, tem toda uma entrega antes, uma entrega pessoal, para que você possa estar seguro nos eventos e no seu dia a dia. E falando desse trabalho além, né Luiz, a gente falava aqui nos bastidores sobre ações dos agentes de trânsito em parceria com escolas aqui de Mossoró, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa parceria e como ela é feita no dia a dia para garantir também a segurança dos estudantes e também dos pais dos estudantes que vão ali buscar eles ali quando terminar a aula ou então até no momento que eles estão fazendo outras atividades ali nas unidades educacionais. A gente sabe que nós temos um momento aí, um momento de, que a gente chama, um momento da jargão popular mesmo, um momento de pico, né? Um momento que você sai de casa aí para ir para o comércio, sai de casa para ir para o trabalho e sai de casa para ir para a escola. Então, tem alguns trechos da cidade e fica difícil o deslocamento. É pontual? Entre 6h30 e 7h30? É. Mas a gente vai ficar só assistindo? Nós que não. O município hoje, ele não conta com um volume financeiro tão grande que possa fazer várias modificações ao longo das vias. Então, pensando nisso, a secretaria resolveu firmar parceria. Parceria com quem? Parceria com essas instituições que, de certa forma, estão gerando ali conflito na região. Determinada escola aqui da nossa cidade, na Avenida Dr. João Marcelino, sediada na Avenida Dr. João Marcelino, nós então entramos em contato com ele e dissemos, olha, nós temos que disciplinar essa rua, o que é que nós vamos poder fazer? Nós passamos, portanto, uma semana com a equipe de engenharia visitando a hora de chegada e saída de aluno e resolvemos fazer algumas modificações, desculpe, mas sem recursos, sem dinheiro, o que é que nós podemos fazer? Entramos em contato com a escola e dissemos, olha, nós vamos ter que fazer mudanças nas vias. Essas mudanças vão impactar diretamente aí o seu cliente, a pessoa que utiliza a escola. Então nós temos, primeiro, nós temos que mudar a sinalização, vocês bancam isso, vocês disseram, bancamos. Então nós vamos fazer um outro momento, nós vamos conversar com seus pais e com seus funcionários. Produzimos vídeo em conjunto com a escola, produzimos disparadores de Instagram, de e-mail, para as pessoas que utilizam a escola, explicando as mudanças ao longo da região da via. E nós criamos uma figura chamada apoiador de trânsito, que é bancado pela instituição, pela escola. Esse apoiador de trânsito, ele não vai multar ninguém, mas vai orientar o que é que é uma placa, quando é que pode estacionar, quando é que não pode estacionar. Vai dar a orientação geral, porque o agente de trânsito, ele não pode ficar 24 horas naquela instituição. Então esse apoiador, ele tem justamente essa figura do agente de trânsito como a figura de orientação. Então essas parcerias estão sendo firmadas, estão sendo feitas com as instituições. E quem quiser participar, pode entrar em contato conosco, ali na rua Felipe Camarão, de 7 às 17 horas, pode nos procurar, que a gente vai com a nossa equipe, faz o disciplinamento e faz essa parceria. Pois, e é muito bacana, porque justamente ações como essa, desconstrói essa figura da pessoa que está ali só para aplicar a multa de trânsito, né? E envolve também toda a sociedade, né? Quando você treina uma pessoa, quando você repassa informações a respeito do trânsito, da mobilidade, acaba sendo um agente multiplicador. É muito multiplicador a vida daquela... Exatamente. E isso, lembrando, pessoal, aquelas pessoas que estão se deslocando na rua Dr. João Marcelino, que não é da instituição, estão sendo beneficiadas. Porque não está atrapalhando mais a fluidez dele do dia a dia. Isso beneficia toda a sociedade. E aquele recurso que o município era para estar gastando lá, agora vai gastar com as áreas menos carentes. Aquelas áreas que precisam também da assistência do município, vai estar sendo deslocado os recursos financeiros, que era para estar sendo gasto em determinada região, está sendo agora se deslocado para outra. Luiz, e agora a gente fala sobre a Semana Nacional de Trânsito, né? Que deve ocorrer aí nos próximos dias, de 18 ao 25 de setembro. Tem ação programada aqui para o município? Tem, é uma semana importantíssima. É uma semana, pessoal, que é normatizada a nível nacional, essas datas, é pelo órgão normativo, que é o CONTRAN. Estabelece um cadernário para o Brasil. E, geralmente, anos anteriores, essas datas, o início, era feito como? Selecionava um auditório, chamava-se as autoridades, chamava a imprensa para lá, para fazer a cobertura. E era dado o início à Semana Nacional de Trânsito. A sociedade acabava sabendo pela imprensa. A gente resolveu, então, criar um outro formato. A Semana Nacional de Trânsito, o elemento importante é a sociedade participar. É a sociedade se inteirar. Então, o que é que se pensou? O que é que nós vamos criar para que a sociedade, o máximo possível de pessoas, possam participar? Nós criamos, portanto, um passeio ciclístico. Passeio de 10 quilômetros, com dois locais de hidratação, distribuição de frutas. E, nesse passeio ciclístico, as pessoas vão estar, portanto, multiplicando a informação da Semana Nacional de Trânsito. Abrimos, no dia de ontem, às 9 horas, o link para a inscrição. E, às 12 horas, 550 vagas já estavam preenchidas. E, aproveitando para essas pessoas que conseguiram a vaga, sábado, compareçam lá ao ginásio municipal, para receber a sua camisa, para você poder participar do evento, que é, agora, domingo, de 6 e meia, começa a largada ali, na Avenida Rio Branco, próximo ao Fórum. E a gente vai estar percorrendo 10 quilômetros da cidade. E, nesses 10 quilômetros, as outras pessoas vão poder dizer o que é que está acontecendo. O que é que está acontecendo com todo mundo participando desse evento, chamado Semana Nacional de Trânsito. Então, tem esse fator, de abrir a sociedade. Tem outro fator, que a gente também está chamando a atenção, que mobilidade não é só automóvel, não é só carro, não é só moto, é também bicicleta, é também o ser humano que está conduzindo a bicicleta, e, essencialmente, é a pessoa. Veículo é um meio, um meio de deslocamento. E tem outro fator, a pessoa que fez a inscrição, ele vai contribuir com 2 quilos de alimento. Então, são uma série de elementos que culminam também para ajudar as pessoas que estão hoje passando fome na cidade. E esses 2 quilos de alimento, quando for juntar, vai dar mais de 1 quilo de alimento, logicamente, a gente vai distribuir para as instituições de caridade. Então, nós temos Semana Nacional de Trânsito, mobilidade humana, mobilidade ativa, e distribuição de alimentos para as pessoas carentes. Uma ação que também preza pelas solidariedades. Certo. Se você está gostando desse super papo com Luiz Correia, não perca, porque no próximo bloco tem muito mais diálogo sobre trânsito e mobilidade urbana aqui no Diálogo e Política. A gente volta já. O governo federal iniciou o pagamento do Auxílio Brasil em novembro de 2021, transformando a vida de milhões de brasileiros. Mesmo tendo o Auxílio Brasil, eu sempre tive o sonho de estar trabalhando com a carteira assinada. Meu nome é Sônia, tenho 40 anos. Sempre me preocupo com cada um deles. Eu amo bastante. Minha família é importante, né? É meu tesouro, é tudo que eu tenho. É a família. Eu escutava que se você arrumasse um emprego, assinasse sua carteira, o Auxílio Brasil era cortado. Eu fiquei preocupada. Para a mãe com seis filhos, o Auxílio Brasil é importante. Quando eu consegui meu emprego, eu fiquei aliviada que mesmo trabalhando de carteira assinada, não ia cortar o Auxílio. Dá uma paz, né? Faz uma diferença grande na minha vida e na minha família. Não faltou alimento em casa. Eu paguei a última prestação da minha máquina. Pago a água, a luz. O governo federal inovou, dando mais liberdade ao beneficiário e protegendo o futuro de sua família. Agora, quem conquista uma vaga de emprego não perde o benefício automaticamente. A minha vida mudou completamente. Hoje eu posso trabalhar e continuar lutando na melhoria da minha família. O governo que cuida e pensa no futuro de cada um. O Auxílio Brasil traz mais esperança e liberdade aos brasileiros para a conquista de um futuro diferente. Isso é cidadania. Um Brasil melhor em todo lugar. Ministério da Cidadania. Governo Federal. Pátria amada Brasil. Tudo de bom. Deu muita liberdade para pensar num futuro melhor, né? Esqueceu sua senha Gov.br? Vamos te mostrar como recuperá-la utilizando o aplicativo. Após baixar o app Gov.br na loja de aplicativos, clique em Entrar com Gov.br. Insira seu CPF e na tela seguinte, clique em Esqueci minha senha. A partir daí, apresentaremos as opções de recuperação, iniciando por aquelas que manterão a sua conta nos níveis prata ou ouro, que são os mais seguros contra fraudes. Caso tenha biometria cadastrada no TSE ou possua CNH, você fará o reconhecimento facial. Então, além de recuperar a senha, sua conta se tornará ou se manterá no nível prata ou ouro. Se essa opção não for apresentada ou você optar por não fazer o reconhecimento facial, poderá recuperar a senha e garantir o nível prata, escolhendo um dos bancos credenciados que serão apresentados. Caso seu banco não esteja listado, clique em Recuperar de outra forma no final da página. Você poderá recuperar a senha por meio de um código enviado por e-mail ou pelo celular cadastrado, a depender da opção escolhida. Ah, e se alguma dessas opções não for apresentada, é porque não estava cadastrada. Caso nenhuma das opções de recuperação imediata te atenda, você ainda pode preencher um formulário solicitando a recuperação. Nesse caso, terá que aguardar alguns dias para receber uma resposta ao atendimento. Mas atenção! As opções de recuperação de senha por e-mail, por celular ou por formulário só garantem o nível bronze para sua conta. Seja qual for a opção escolhida, você terá sua senha GOV-BR recuperada. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Diálogo e Política. Aqui ao meu lado, Luiz Correia, diretor executivo de trânsito e mobilidade urbana aqui do município. A gente falava no primeiro bloco sobre algumas ações que compreendem o trânsito e a mobilidade e agora a gente continua nesse assunto porque justamente esse é um dos grandes gargalos dos grandes centros urbanos, porque o trânsito e a mobilidade compreendem várias áreas, como transporte coletivo, transporte de cargas, estacionamentos, dentre outros, Luiz. E eu queria que você abordasse um pouquinho sobre os pontos mais críticos aqui do município, essas áreas que têm causado ou então que têm gerado mais problemas aqui no município de Mossoró. Pois é, falar em mobilidade as pessoas pensam logo em que carro, moto, centro da cidade, pista, mas mobilidade, pessoal, ela nasce a partir do momento que você começa a fazer o seu deslocamento individual, a partir do momento que você, criancinha, começa a caminhar. ali já começa a nascer o futuro motorista, o futuro usuário das vias. Então, cada comportamento que você tem na sua casa, no supermercado, nas escolas, nas faculdades, ele vai ter um espelhamento justamente na condução do veículo. E você não sabe se comportar no supermercado, espalhando carrinho em tudo que é lugar, espalhando nos corredores, obstruindo os corredores do supermercado, você te retira a sua feira do carrinho, bota no seu carro e deixa o carrinho no estacionamento para ninguém mais estacionar, quando você for conduzir, você vai fazer a mesma coisa. Você vai parar no meio da rua, você não vai ligar o pisco-alerta, você não vai dar preferencial, porque você não tem costume de fazer isso no dia a dia. Quando você está no seu carro, você logicamente não vai fazer, porque você não vai aprender de uma hora para outra. Aliado a esse comportamento, na nossa cidade, nós não tivemos políticas de incentivo, políticas de mobilidade. Os gestores anteriores, infelizmente, vêm empurrando problema por problema até culminar na gestão atual. Exemplo disso, hoje, a gente está tratando da regulamentação de carros de tipo aplicativo, nós não temos nada no município, estamos regulamentando agora. A gente está tratando do aspecto técnico, do aspecto formal da lei. Veículos abandonados, nós temos algo já aprovado na Câmara, mas sem poder utilizar porque a letra é morta, porque está mal feita, mal construída. Nós vamos ter que reparar e já estamos reparando. camelôs distribuídos ao longo da cidade, o prefeito já sinalizou que vai ter uma área exclusiva só para camelôs e não adianta mais você hoje dizer então eu vou invadir a cidade porque vai ter uma área para mim, não adianta mais isso porque os camelôs já estão devidamente cadastrados, devidamente catalogados e os demais simplesmente não vão poder mais infiltrar. Áreas de trailer já estão todos catalogados, todos diagnosticados e vão ter também áreas exclusivas. Aí culmina no aspecto final do estacionamento. Você diz e o estacionamento no centro? Nós temos alguns pontos importantes. Hoje alguns polos geradores de acesso a pessoas são todas no centro da cidade. Câmara Municipal, administração pública, bancos, instituições mais importantes estão no centro. De alguns anos para cá, que algumas áreas estão indo para João da Escócia, para Presidente Dutra, ou mesmo para a área dos fóruns, ajudou muito nessa redistribuição para garantir maior acesso ao estacionamento. Mas tem um outro fator, que é o fator comportamental. A sociedade ainda, a nossa, não consegue caminhar muitos quilômetros. Ele tem que parar em frente aonde ele vai. Assalto no centro da cidade, pessoal, sejam sinceros. Vocês escutam falar em assalto no centro da cidade? Quase que não se escuta. Mesmo assim, as pessoas dizem, não, eu tenho que parar aqui em frente à loja porque eu tenho medo de assalto. Eu tenho que parar aqui em frente à loja porque o sol é muito quente. Criam-se vários elementos para dizer que só pode estacionar em frente ao local onde vai. Aliado ao comportamento também de alguns lojistas, proprietários de loja, também utilizarem o estacionamento como se fosse particular dele. Ele tem sua loja ali na face da loja e ele só quer estacionar o carro dele na frente da loja dele. E o cliente dele vai para onde? O cliente fica rodando, rodando e dizendo o município não está tomando as atitudes. E nós, qual o mecanismo que nós estamos criando para poder esses estacionamentos não ser mais particularizados? Porque a pessoa que chega de seis e meia, sete horas da manhã e só sair às cinco horas, ele está particularizando aquele espaço. Nós estamos criando áreas de curta duração, que é aquele pisca-alerta ligado com trinta minutos, mas também nós estamos já em trâmite final, da tão sonhada e a gente até diz da novela da Zona Azul, mas essa gestão ela vai implantar e a Zona Azul, pessoal, ela nada mais é do que um meio de democratizar o espaço público. O espaço público não vai ser mais privatizado para quem chega mais cedo. Vai ter determinados trechos da cidade e você vai poder estacionar por uma hora e determinados trechos da cidade por três horas. Do seu aplicativo, a gente está construindo um mecanismo que possa fazer isso, lá da sua casa, você poder saber se tem estacionamento aqui perto da câmara, por exemplo. Aí eu quero ir lá perto da câmara, tem estacionamento? O aplicativo vai lhe dizer se tem ou não aqui nessa área, nessas proximidades e você vai conseguir de casa reservar um horário para esse local. Então, ganha o comércio, ganha quem vem para o centro da cidade, ganha a sociedade moçoroense. E aí, essa questão de implantar essa tecnologia, já é uma questão de inovação da área, né? Sim, inovação da área, tendo alguns cuidados, estudando outras cidades, nós temos exemplo também, por exemplo, de São Paulo, que ela cria um mecanismo de zona azul, que é um papelzinho que ia lá no equipamento chamado paquímetro, tirava esse papelzinho e colocava no painel do carro. E o pessoal lá que trabalha monitorando os carros, os conhecidos flanelinhas, eles começaram a falsificar esse papel. Então, eles vendiam, o agente de trânsito chegava ao local, via que aquele papel era falsicado e notificava o carro. Então, o proprietário do veículo saía perdendo em duas situações, comprou um papel do estacionamento falsificado e era notificado. Como é que nós estamos resolvendo essa situação? Vai ser tudo eletrônico, pessoal, nada de papel. Tudo vai ser no servidor do município, então não tem como ter falsificação. Então, no seu aplicativo, no seu celular, no computador da sua casa, mas eu não sei lidar com isso não, eu não gosto de tecnologia. Vai aqui na farmácia, vai numa loja que vai ser credenciado e lá eletronicamente vai ser criado pela placa do veículo, nós vamos estar passando com equipamentos eletrônicos, fazendo essa varredura e o próprio equipamento eletrônico vai saber que hora que foi reservado aquele espaço até que hora é permitido. Então, tudo eletronicamente para ter modernidade e assim servir melhor ao cidadão moçaroense. O senhor falava agora há pouco de uma figura bastante conhecida aqui do moçaroense que é o Flanelinha, aqui no centro da cidade principalmente, eles são verdadeiros monopolizadores de espaços públicos e também em paralelo a isso o crescimento de estacionamentos pagos aqui no centro da cidade também é um grande contraponto a essa organização do trânsito prevista pela pasta do trânsito e da mobilidade. É uma tendência no Brasil afora esses estacionamentos particulares e não tem como de repente surgir um espaço extra. Olha, a câmera a TV câmera foi deslocada para uma outra rua nessa outra rua vai surgir de uma hora para outros espaços extras? Não. Tem um terreno particular as pessoas estão criando portanto estacionamentos particulares. Deixa eu aproveitar e dar uma informação importantíssima quanto às estacionamentos particulares eu vou criar aqui a figura do shopping para você poder entender melhor. Lá no shopping tem vaga reservada para idoso e deficiente. A dúvida era eu como idoso tendo a credencial falo já sobre a nova credencial mas eu tendo a credencial eu tenho que pagar o valor que o shopping cobra isso é legal ou ilegal resolução 965 do CONTRAN diz que mesmo você portando a credencial esses locais estão liberados ou estão legalmente aceitos para que você pague o estacionamento então se tem a credencial de idoso deficiente não está isento de pagar estacionamento não pessoal independente se é no shopping ou aqui no centro da cidade bacana no tocante acessibilidade a gente falava aqui nos bastidores sobre algumas curiosidades mas o que compete a atividade do agente de trânsito e de mobilidade no município essa sua pergunta é muito importante porque o trabalho do agente de trânsito ele tem um regulamento ele é todo disciplinado pelo órgão máximo CONTRAN a sinalização de um município ela é toda disciplinada pelo CONTRAN então a Câmara Municipal de Mossoró ela não pode criar novas sinalizações por que não? por uma coisa bem simples eu sou eu estou aqui em Mossoró adquiri minha habilitação aqui em Mossoró tenho meu carro aqui sei dar sinalizações daqui e quando eu chegasse lá em Natal se fosse outra em Açú fosse outra governador outra como é que ia ficar o Brasil afora então a gente teria que aprender sinalização de cada cidade então para que isso não aconteça o CONTRAN disse olha só quem pode criar sinalização é o órgão máximo e acabou então as regulamentações tudo parte pelo CONTRAN inclusive o comportamento do agente de trânsito também estabelecido no CONTRAN o agente de trânsito chegando em campo ele verificando essas essas sinalizações o órgão também diz que é uma obrigação dele fazer a notificação então veja como é um trabalho difícil eu saio a campo e eu sou obrigado por lei pessoal de fazer a notificação se eu visualizar lembra que o pessoal diz muito assim por que o agente de trânsito não tem bom senso o termo técnico bom senso se nós formos pegar os dicionários e estratificar essa palavra ou conceituar essa palavra nós vamos saber que bom senso é seguir as normas regulamentares é o que diz o termo bom senso então quando o agente de trânsito está aplicando a norma regulamentar ele está tendo bom senso e você sabia que se o agente de trânsito aplicar o que diz a norma está protegendo você aí agora você me diz mas como ele está me multando e está me protegendo sabe por que pessoal porque aí acaba aquele jogo político aquele jogo de parentesco aquele jogo de amizade porque senão só quem ia ser multado sabe quem era era o pobre e aquela pessoa que não tinha de alguma certa forma um poder de barganha aquele cara que era rico aquele cara que tinha poder político ele nunca ia ser multado porque ele ia chegar na secretaria e dizer ei eu não posso ser multado não porque eu sou fulano se crano eu tenho dinheiro não o agente de trânsito ele seguindo a norma que determina que ele faça a notificação ele está sendo democrático com todo mundo porque ele não está fazendo acepção de pessoas não importa se é rico não importa se é negro não importa se é branco não importa se é mulher se não importa se é homem Luiz para finalizar a gente sabe que Mossoró tem um plano de mobilidade mas que precisa de readequações e vai passar por esse processo eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa organização aí do plano de mobilidade da cidade nós temos um plano aprovado em 2011 no municipal de mobilidade ele está passando por um processo de atualização por parte da nossa secretaria nós podemos contratar uma empresa ou fazer esse processo de atualização a contratação de empresa pessoal gira em torno aí de 3, 4 milhões para a gente pagar essa empresa muito caro né então a secretaria ela própria com o quadro próprio com os técnicos próprios estão criando já mecanismo de atualização desse plano de mobilidade a partir do momento que eu crio linha de de ônibus novas rotas novas distribuições eu criei uma distribuição também de novas áreas de ciclovias de ciclofaixo novas sinalizações eu estou readequando meu plano de mobilidade e isso caso nós vamos logicamente fazer uma uma bíblia de legislações de alterações levar a câmara para poder ser atualizado o plano de mobilidade na nossa na nossa gestão pois no geral a gente percebe que em relação ao trânsito e a mobilidade é mais uma questão mesmo de bom senso e da questão do senso coletivo né que precisa ter e é tão essencial para que as coisas funcionem né pois é isso é muito importante na sua casa pessoal tem lei tem um código ali que a pessoa diz olha faça tal coisa tal coisa tem algumas casas que tem um disciplinamento ali na porta da geladeira de tal hora você vai lanchar de tal hora você vai lavar o prato de tal hora você vai dobrar a sua cama de tal hora e tem casas que não tem casas que só o olhar do pai um olhar carinhoso um olhar meigo o filho já sabe as suas obrigações mesma coisa é uma cidade a cidade ela precisa dessa interação mas tem cidadão que não com o olhar com a palavra ele não está nem aí então o que é que precisa de um disciplinamento tem filho que o pai pode olhar pode falar não está nem aí ele precisa de um disciplinamento então a sociedade infelizmente ele é assim tem algumas pessoas que precisam ser disciplinadas e fora isso essa conjuntura nós temos também outros aspectos eu conversando essa semana com uma pessoa do SAMU ele me disse que no pós pandemia ou a quantidade de atendimento que eles fazem a pessoas com transtornos mentais cresceu quase 200% e essas pessoas pessoal estão dirigindo estão dirigindo com o assiolítico estão dirigindo com problemas mentais estão conduzindo veículos pessoas também que vão agora à tarde agora pela manhã ou à noite cometer um crime vão cometer um ato irregular como assalto todas elas estão conduzindo e você muito cuidado não discuta com ninguém se passou do seu lado fazendo algum tipo de barbeiragem no dito popular deixa ele ir simbora porque nós temos uma conjuntura de pessoas que estão ao nosso redor que a gente só imagina um carro a gente imagina um Gol a gente imagina um Fiat a gente imagina um Vectra Vectra ainda tem um carro um Civic um Honda Civic mas a gente não imagina quem está lá dentro como é que está a mente dele como é que está o comportamento dele começa a imaginar pessoas e não um carro que tome cuidado que está muito complicado essa condução essa percepção da pessoa justamente pelos transtornos mentais que a sociedade está atravessando Luiz, quero agradecer a sua presença aqui no Diálogo e Política fica o convite para que o senhor venha outras vezes prestar esclarecimentos repassar informações tão importantes para a população de casa lógico, lógico assim que fizer o convite nós estaremos presentes como nós dissemos na abertura é um prazer enorme nós estarmos aqui conversando sobre mobilidade e hoje pessoal por favor utilizem mudem não é mais mobilidade urbana é mobilidade humana nós queremos ter o ser humano como o principal elemento dessa mobilidade muito obrigada pela presença e você que gosta do programa Diálogo e Política você já sabe o nosso encontro é sempre às sextas às sete da noite e a nossa grade de programação aqui da TV Câmara também tem outros programas repletos de informação e conteúdo para você as nossas sessões ordinárias são transmitidas sempre às terças e quartas-feiras pelo canal 23.2 da TCM muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Diálogo e Política e até o próximo